Olá, você ligado no EsporteV que estava acompanhando a GP2, estamos aqui com imagens ao vivo do estádio Engenhão no Rio de Janeiro, o helicóptero que você vê neste momento a chegada de Sidor ao Engenhão, torcedor do Botafogo. Aí o momento que ele deixa o helicóptero vai se encaminhar para o gramado e ser apresentado oficialmente a torcida do Botafogo, é Sidor. O PAN KANG NAM STALE O PAN KAM GAM STAI